Então, não foi ele que disse, não, eu vou subir em cima de um palanque e vou conseguir convencer as pessoas disso que eu acredito. Não, foi através do esporte. Nós, aqui do Brasil, nós somos conhecidos por, lá fora, por duas características principais. Pela paixão pelo futebol e pela desigualdade social. Teve um desafio chamado desafio do papel higiênico, onde os jogadores faziam embaixadinha e com papel higiênico e desafiavam outras pessoas. Ah, eu lembro disso, eu lembro disso. E eles iam soltando na rede os vídeos e desafiando o próximo, que ia seguindo. Exato. E aí a gente pensou, pô, bacana, mas eu acho que dá para fazer isso e criar uma corrente que vai mudar a vida de muita gente. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que aqui é o lugar certo para você, que é empreendedor ou que já empreendeu ou que pensa em empreender, onde a gente traz toda semana alguém que já passou por esse caminho e que ainda está passando por esse caminho e que tem muito a agregar aqui e a contar para a gente, compartilhar experiências positivas, negativas, do que deu certo, do que deu errado e trazer, sobretudo aqui para nós, aprendizado, né? De como nós podemos pegar a experiência dessas pessoas que passam aqui pelo podcast e usar essa experiência para que a gente minimize os nossos desafios enquanto empreendedor no dia a dia ou para que a gente possa, de uma certa forma, fazer com que os nossos negócios não gerem, muitas vezes, alguns desafios e alguns obstáculos que a gente encontra no meio do caminho. O objetivo é sempre facilitar a tua vida enquanto empreendedor, se é que isso é possível, não sendo pessimista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se não curtiu ainda esse vídeo, já curte agora que você vai ver que não caiu dedo. Se você não gostar do podcast, depois você volta aí e tira a tua curtida. Lembra também de ativar o sininho das notificações, assim o YouTube vai te lembrar toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aqui. Lembrando, hein? Toda terça-feira às 17h45 nós estamos aqui ao vivo no YouTube e também com o nosso podcast disponível em todas as plataformas de áudio. E esse cara que eu vou trazer aqui, esse cara vai trazer uma experiência interessante para nós. A gente começar a entender se o negócio dele é visando lucro, é filantropia, o que é isso? Tem uma discussão em cima desse negócio, vai ser um bate-papo com certeza muito bom. E a minha expectativa nesse podcast aqui é entender se dá para unir filantropia e rentabilidade. Dá para ter um negócio rentável, com um viés filantrópico. Como é que é isso? Ele vai desvendar isso para nós. André, seja muito bem-vindo, meu amigo. E obrigado por aceitar o convite de participar aqui do nosso podcast. Eu que te agradeço, Sullivan. Sensacional estar aqui com vocês e realmente respondendo essa pergunta, quebrando esse tabu. A gente tem que ser binário isso? Tem que ou gerar lucro, ser sanguinário ou então gerar impacto social? Será que não dá para fazer os dois juntos? E a gente vem aqui exatamente para mostrar que sim, dá para fazer os dois juntos. Então olha só, já respondeu direto dizendo que sim. Agora eu vou provocar, porque agora eu vou querer saber como. André, me conta uma coisa. Antes da gente entrar nesses detalhes, quem é o André? De onde o André veio? E eu quero entender como é que surgiu essa história da Play na tua vida. Como é que surgiu a empresa? E principalmente com esse viés aí que a gente vai aqui para a nossa audiência explicar um pouco mais do teu negócio mais para frente. Show de bola. Começando então, como que surgiu a Play? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada. Papai do céu me abençoou muito. Então eu nasci numa família que nada faltou, mas também no início lá nada sobrava. Então estudei na escola municipal onde minha mãe dava aula. Meu pai sempre trabalhou muito, tinha dois empregos, enfim. Parecia até aquele Július, não sei se você acompanha, mas todo mundo odeia o Cris. Tem o pai que se desdobra lá em dois, três empregos. E com a sorte, vamos dizer assim, sei que você não gosta muito desse termo aí, mas a gente conseguiu ir avançando e eu consegui também ganhar algumas bolsas para estudar em colégios ainda melhores. E ganhei uma bolsa para terminar a minha faculdade lá na França. E aí quando eu cheguei lá na França, sou engenheiro naval de formação. Então não tem nada a ver com o teu negócio. Não, hoje nada a ver mesmo. Mas me abriu muitas portas. E enquanto eu estava estudando lá fora, eu olhei para o lado e aí eu via que aqueles meus colegas que dividiam sala comigo lá atrás, cara, nem sonhavam em viver aquela realidade ali. Então eu pensei, como que a gente proporciona a oportunidade que eu tive, que eu soube aproveitar, mas para mais pessoas. Então comecei, poxa, a única solução é investir naquilo que eu tive, que foi educação. Tá, mas como gera dinheiro para educação? Entende? Isso daí era uma questão que sempre ficava na minha cabeça. Ou seja, o dinheiro vai, de uma certa forma, aparecendo em todas as ideias que a gente vai tendo muitas vezes. Exato. Como é que eu viabilizo isso financeiramente? Exato. Como que eu consigo viabilizar isso? E aí essa sementinha sempre ficou na minha cabeça, sabe? E um dia eu estava trabalhando em uma empresa de consultoria naval lá na Espanha e tinha uns amigos e eles vieram e falaram, pô, vamos assistir um jogo do Barcelona hoje? Eu falei, que manejo jogo que é. Tanta coisa melhor para fazer aqui na cidade, pá. Não vamos não. Ele falou, não, vamos sim, vai ser legal, você vai curtir. Beleza, fomos. Aí durante a partida, vi o Iniesta bebendo uma garrafinha d'água, uma garrafinha de plástico, Minaba da Vida, aquela que a gente estava bebendo aqui. Sim, sim. E jogando na lateral do campo antes de sair para o vestiário. Nesse momento, vários torcedores correram até a lateral do campo, oferecendo notas de 50, 100 euros para o guarda que fica ali, poder pegar aquela garrafa e entregar para o torcedor. Porque foi a garrafa que o Iniesta bebeu água. Exato. E eles estavam prontos a pagar 50, 100 euros numa garrafa daquela. E eu tive esse mesmo pensamento. Que loucura, cara. Mas ao invés de ficar questionando os torcedores, parei para pensar, poxa, será que não tem uma oportunidade aí? Se eles estão prontos a pagar esse valor numa garrafa de plástico, imagina então na camisa que ele usou, no short, na chuteira. Uai, afinal, será que eles têm um? Não, não tem um porque eles trocam no meio de campo depois do jogo. Então, tem mais de um jogo de roupa aí. São quantos, afinal? E aí a gente foi perguntar. Bom, como é que funciona isso? A gente descobriu que são cerca de dois a três jogos de roupa por jogador a cada partida. Tem um destino preciso isso daí depois? Não, não tem. Então, por que a gente não dá esse destino? Então, a gente começou a fazer parceria com os jogadores, E isso lá na Espanha, vocês começaram a fazer isso ou não? Boa pergunta. Aí, essa percepção foi na Espanha, e aí eu voltei, desse período que estava trabalhando, voltei para terminar os meus estudos lá na França. E na França, a gente começou, então, a bater na porta dos clubes. Tinha um clube menor na minha cidade, mais fácil acesso, Estado Brestual o nome. Fui, bati na porta lá do clube, falamos com o diretor, e aí ele explicou como que funcionava as coisas lá e tal. E aí, beleza. Entendemos que, então, tinha uma brecha, e a gente propôs. Poxa, vamos, então, fazer a coisa acontecer aqui? Vamos pegar esses itens, vender na plataforma que a gente vai criar, gerar recurso para bancar a operação, mas principalmente para investir em educação para quem mais precisa. Bora fazer isso? E assim começou a play. Então, a gente pegou dois itens, uma camisa e um short desse clube. Vendemos no nosso site, que a gente fez lá rapidinho no Wix. Então, enfim, plataforma aí pode... Bem iniciante. Bem iniciante, dá uma vergonha danada de você olhar para ver como é que era. É o começo, cara, faz parte. E conseguimos fazer essa venda e gerar recurso suficiente para terminar a construção de uma escola. Terminar a construção de uma escola. Então, o objetivo é, como é que eu pego itens que estão diretamente ligados, hoje é o esporte, mas já evolu... Quer dizer, na época o esporte, mas já evoluiu. Hoje tem até a música também, você vai explicar mais para frente. Como é que eu pego esses itens? Vou leiloar ou vou vender? Qual que era a ideia e o que acontece hoje? E aí eu vou pegar esse recurso, acredito que não total, pelo menos parte dele, e vou destinar para a educação. E uma outra parte dele, claro, naturalmente tem que custear e bancar a estrutura do negócio. É mais ou menos isso? Tem uma divisão específica nesse lucro, nessa rentabilidade? Como é que é isso? Você entendeu perfeitamente. Então, a gente pega esses itens, vende forma de leilão na nossa plataforma hoje. É sempre leilão, não é venda? A gente tem dois métodos. Um preço fixo e o leilão. E o variável. É, exato. Normalmente o carro-chefe, sim, é o leilão. Então, são itens muito especiais que a gente tem na plataforma. A gente começou a produzir itens próprios, daqui a pouco a gente pode até falar disso. E aí, esses itens próprios são preço fixo, tá? Mas a grande parte são esses itens muito especiais e acaba sendo leilão mesmo. E geramos esse recurso. Parte desse recurso vem para custear a operação, que é necessário, por trás das coisas. E outra parte, a gente investe diretamente nas instituições que nós mesmos selecionamos. Hoje a gente apoia mais de 80 instituições espalhadas por 18 estados do Brasil. São 86, mais especificamente. E ao final do ano, a gente vai estar batendo 2 milhões de reais investidos diretamente nessas instituições. E acaba que a gente brinca. 2 milhões ao longo do ano de 22 ou da história da Play? Como é que é isso? Ao longo, desde 2019 para cá. Para cá, tá. Então, quando a gente começou a ganhar atração, a começar a vender e, enfim, e gerar esse recurso para destinar para as instituições. E que hoje a gente acaba brincando, né? Que é sujeira, suor e, às vezes, chulé que a gente transforma em milhões de reais para quem mais precisa, sabe? Então, é dessa maneira que hoje a gente está seguindo e, poxa, graças a Deus as portas estão se abrindo e as pessoas estão cada vez mais... Cara, é uma ideia interessante, extremamente curiosa. Mas eu acho que tanto a nossa audiência aqui quanto eu, pelo menos estou curioso para saber isso e acredito que deva ser a curiosidade da audiência também. Como é que vocês abordam? É uma abordagem feita via clube? É uma abordagem feita via atleta para conseguir a participação desse cara ou desse clube? Como é que é isso? Qual é o caminho de vocês para conseguir isso? Então, isso daí é muito bacana a sua pergunta, sabe? Porque são caminhos, esses contatos, existem várias barreiras para blindar a chegada de qualquer pessoa ali. Eu imagino. E aí você pergunta, Pô, André, você tem algum conhecido? Ninguém, zero. Ah, mas era ligado ao futebol, que foi o nosso esporte de entrada? Zero. Zero. Quando eu fui tentar jogar bola, enfim, pelada de final de semana, rompi o meu ligamento, nunca mais joguei. Nunca mais inventou. E sempre fui perna de pau. Então, não tenho ligação nenhuma. Mas algo que eu tinha era o desconhecimento. O desconhecimento que talvez fosse difícil a coisa acontecer. Então, às vezes, aquela ignorância, vamos dizer assim... A ignorância serviu de coragem, na verdade. Serviu de coragem para mim. Encorajou. E para mim não era. Nada demais bater na porta do Flamengo, falar sobre a minha ideia, bater na porta do Vasco, do Santos, do... Enfim, de qualquer time que seja. Do Atlético Mineiro, que hoje é um grande parceiro nosso. Enfim, e de outros esportes, né? Então, a gente está vindo da Stock Car agora. Pô, Stock Car é uma parceiraça nossa. A gente nunca imaginou estar ali dentro. Mas, poxa, vamos bater na porta, vamos falar com o pessoal? Que custo? Não, a gente já tem. Então, essa ignorância, vamos dizer assim, de, poxa, talvez seja muito complicado. Como eu não era do meio, eu desconhecia o quão complicado normalmente é. E tinha... Isso daí me dava coragem de... Ó, não é nada demais chegar ali. Então, inicialmente, como que funciona? De forma prática. A gente tem a parceria tanto com os clubes, quanto com os jogadores em si. Normalmente, é mais institucional, feita a abordagem com o clube. E, beleza. Mas, o que que você... Qual é a proposta de valor para o clube, né? A gente entendeu que, além do impacto social que a gente causa lá na ponta, que isso daí é... As pessoas de dentro do clube, os próprios jogadores, eles têm interesse, sim, em gerar. Só não sabem, muitas vezes, como a gente gera visibilidade para todos os parceiros que estão em volta. Então, a gente investe muito em assessoria de imprensa, em comunicação, em marketing, para divulgar aquela ação, o efeito que ela gerou lá na ponta e os protagonistas delas, que são os nossos parceiros. Então, hoje, poxa, por exemplo, com a Stock Car... Você deixa a play como um meio... Exato. E, na verdade, o... Como é que eu vou dizer? O protagonista desse processo são os parceiros, né? Que contribuíram com aquele ponto final. E a play foi um meio nesse caminho. Perfeito. A gente é sempre o plano de fundo. Sim. A gente viabiliza tudo acontecer, o operacional todo, que não é simples. Fato. E os parceiros, eles são sempre os protagonistas. E é essa a nossa intenção, sabe, Suliba? Porque, se você para para pensar, na história do esporte em si, ele conseguiu gerar grandes mudanças na sociedade. Então, vou te dar dois exemplos. Por exemplo, Pelé fez uma guerra parar para assisti-lo jogar bola na Nigéria. É muito doido você imaginar que o esporte... Esse poder, né? Esse poder, né? Tem esse poder. Imagina, hoje, na nossa realidade, ter o esporte capaz de parar, por exemplo, a guerra na Ucrânia e na Rússia. A Ucrânia e a Ucrânia, é verdade. Nelson Mandela, lá atrás, durante o Apartheid, ele conseguiu enxergar no rugby a ferramenta que seria necessária para unir negros e brancos. Perfeito. E tem uma história muito bonita em cima de tudo isso. Então, não foi ele que disse, não, eu vou subir em cima de um palanque e vou conseguir convencer as pessoas disso que eu acredito. Não. Foi através do esporte. Nós, aqui, no Brasil, nós somos conhecidos por, lá fora, por duas características principais. Pela paixão pelo futebol e pela desigualdade social. Cara, por que a gente não transforma um em solução para esse outro? Junta essas duas coisas, né? Entende? E tem como a gente fazer isso. É legal você falar isso. Você sabe que uma vez eu estava num evento, a gente estava conversando sobre o Rock in Rio aqui, até antes da gente começar o podcast, né? Eu estava num evento com o Medina, do Rock in Rio, e ele contou uma história interessante que foi muito, muito curioso. Quando o Rock in Rio começou lá atrás, em 86, tinha história, teve uma história muito emblemática do Rock in Rio, que foi a galera curtindo o rock na chuva e pisando na lama, né? E que, mais tarde, o que eles fizeram para reavivar esse momento, já agora nos anos 2000? Eles pegaram umas caixinhas de acrílico, não sei se você já viu isso no Rock in Rio, colocaram a lama e imprimiram na capa a lama de 86. Você já viu isso ou não? Não, não. E eles venderam isso por 450, 500, 600 reais. Era algo em torno disso. Por que eu estou dando esse exemplo? Para você ver o seguinte, exatamente o exemplo que você citou da garrafinha do Iniesta, você tem esse da lama de 86. Então, as pessoas pagavam para ter aquilo simbolicamente em casa, uma caixinha de acrílico, né? Com uma lama, que era a lama de 86 do Rock in Rio de 86. E as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Por quê? Porque é o valor e o sentido que as pessoas dão para aquilo, né? Então, qual é o valor e o sentido que as pessoas dão para essa garrafinha do Iniesta, para a chuteira de um, para o meião do outro, para o calção de um, para a camiseta do outro? E conseguir ver valor nisso, cara, e aí valor financeiro mesmo, e ter esse lado de apoiar na educação, cara, eu acho uma sacada genial da parte de vocês assim, e eu acho que isso dá para expandir para muitos outros mercados, né? Isso tem a ver com o princípio, muitas vezes, do Marco, que é usar o ego das pessoas ao seu favor e ao seu produto, de uma certa forma também. Porra, puta de uma sacada. E hoje vocês têm o Atlético Mineiro como parceiro. Quem mais é parceiro da Play hoje no Brasil? Hoje no Brasil a gente tem, enfim, diversos parceiros. Temos o Atlético Mineiro, que é um grande parceiro, Vasco, que é um grande parceiro. Fizemos campanha esse ano também com o Fluminense. Campanha de estudos institucionais, tá? Sim. Que a gente está falando. Então, com o Nike, com o Maracanã. O Maracanã tem uma história muito bacana também, vou falar daqui a pouquinho. Entre diversos outros, sabe? Que a gente já construiu parceria também com o Flamengo, já construímos parceria com o Ponte Preta, São Paulo, enfim, Corinthians. Então, diversos clubes aí são grandes parceiros nossos dentro do futebol e a gente tem parcerias fora do futebol. Então, como eu falei, a gente estava agora na final da Stock Car, em Interlagos. Então, Stock Car é gostoso demais de trabalhar com eles. E lá a gente começou a vender não só itens, mas também experiências para os fãs daquele momento. Então, por exemplo, você é um grande fanático, poxa, pelo automobilismo brasileiro. Cara, você consegue assistir a corrida de dentro dos boxes do Rubinho Barrichello, por exemplo, escutando ele falando com a equipe, se você for parceiro nosso. Você encontra essa experiência sendo vendida lá no nosso site. Que loucura. O troféu que o Rubinho levantou esse final de semana. Existem dois. Um com o Rubinho e outro com a gente. Então, está à venda no nosso site, inclusive pode ir lá para, poxa, você dar uma olhada e dar um lance. Eu até esqueci de trazer ele aqui. Ia ser muito bacana ter trazido. Pô, legal, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, André. Aí é inevitável a gente fazer essa pergunta porque nós estamos falando de Brasil. Em Brasil, o Brasil é Brasil e o brasileiro é diferente. Certamente deve ter uma preocupação de vocês com relação à autenticidade do item. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da garrafinha do Iniesta. Como é que eu provo para o cara que está comprando aquilo no meu site que aquela garrafinha é a garrafinha que o Iniesta jogou lá? Ou como é que eu provo que essa camiseta foi a camisa que o fulano jogou aquele jogo, aquela final que marcou aquele gol, a bola que entrou ali, enfim, aquilo. Como é que é gerada essa autenticidade para dar essa segurança para quem está comprando? Perfeito. Isso daí é uma ótima pergunta. No início era ainda mais complicado porque ninguém conhecia, ninguém sabia quem era a play. Então, era ainda mais complicado e a gente aprendeu muito bem a fazer isso. Então, a gente tem a comprovação principal, duas formas. Parcerias institucionais. Então, quando eu fecho uma parceria institucional com, por exemplo, um dos nossos parceiros que eu não citei antes é a NBB, Liga Nacional de Basquete. Então, fechamos parceria com eles, por exemplo, tá? A divulgação desses itens também é feita através dos canais deles. Então, isso daí já é uma chancela dizendo, olha... Fundamental. Fundamental. Então, são eles os responsáveis por estarem vendendo esses itens para a gente aqui e gerando e fazendo essa campanha acontecer. Um é isso. Outras formas. Comprovação visual mesmo. Foto. E lá, tira foto. Foto, vídeo. Vídeo, vídeo. Tudo que isso daí comprove. E aí, com o tempo, gera-se um outro tipo de comprovação. O seu nome. Então, a partir do momento que eu tenho uma parceria, uma chancela de um Sport TV vindo e fazendo ser parceiro nosso de uma Centauro da vida, de uma Nike da vida. Então, isso daí já dá a chancela que a Play já não é simplesmente um grupo de pessoas querendo fazer algo. Exato. E não é um aventureiro que está inventando uma história que aquela camisa é de alguém. Não. Não somos aventureiros, sabe? Perfeito. Então, isso daí foi muito comprovado também ao longo dessa história onde players no mercado acabaram surgindo fazendo a mesma coisa que a gente fazia mas, enfim, indo para o água abaixo logo em seguida porque realmente não suportava essa, não era, não tinha essa credibilidade como a gente tinha. E talvez não tinha transparência que vocês conseguiram ter também e a notoriedade de mercado. Exato. E eu acho que um outro ponto é a essência, sabe? Sim. O propósito por trás do negócio, né? Quando eu falo isso não é da boca para fora e aí eu acho que as pessoas sentem e isso daí acaba sendo impregnado na cultura da empresa. É que isso gera uma coisa chamada congruência, né? Isso está alinhado diretamente com as ações que vocês adotam dentro do negócio. e é aquela história não dá para enganar todos durante muito tempo. Você pode enganar até por um certo tempinho mas por muito tempo você não engana. Então, quando está na essência as pessoas sentem. É exatamente o que você está falando. Faz muito sentido. E outra coisa a gente mostra o que a gente faz lá na ponta. Então, eu faço questão de pelo menos de forma bem recorrente de uma, duas vezes por mês estar visitando as instituições que a gente apoia e levando a minha equipe junto. Relacionamento, né? É, por que isso? Porque é uma forma da gente mostrar olha, o trabalho que a gente faz está chegando lá na ponta para essas pessoas aqui e além disso mostra para as pessoas que estão dentro do time o que está acontecendo. Que o seu trabalho atrás do computador durante a semana faz sentido. Olha o que está acontecendo graças ao seu trabalho lá na ponta, sabe? Então, isso daí é preciso para também mostrar e motivar todos do time a acreditar na sua fala. É a importância de você estabelecer relacionamento com os seus parceiros mas também de envolver a tua equipe para entender o que acontece lá na ponta com o teu parceiro e qual o grau de importância disso. Agora, me diz uma coisa, André. Fora o futebol a Stock Car que você trouxe o basquete o que mais está nesse vamos chamar assim nesse portfólio de parceiros hoje dentro de todo o negócio da Play. Muito bacana. Então, vamos voltar lá para a sua história do Rock in Rio. Tá. Dá um exemplo aqui. Estou até com ela aqui no braço. O que você acha que essa pulseira aqui tem um diferencial nela? Tá. Que é esse negócio aqui branco. Sim, essa cordinha branca. Essa corda aqui branca. Isso aí. O que você acha que é essa corda branca aqui? Chuta. Tem a ver com esporte, tem a ver com futebol. Cara, isso pode ser um pedaço da rede do gol? É isso aí. Legal. É a rede do gol do Maracanã. Então, o que eles fazem com a rede do gol? Eles descartam todo o final de temporada. E o que a gente ofereceu e propusemos para o Maracanã? Olha, olha a nossa trajetória aqui. Olha que bacana quanta idade de coisa que a gente consegue, de oportunidade que a gente consegue enxergar no meio do futebol, do esporte e gerar impacto com isso. Isso aí virava lixo. Isso daí não tinha um destino preciso. Entende? Então, a gente olhou para aquilo e falamos, poxa, por que a gente não pega essa rede? Pô, o Maracanã está fazendo aniversário esse ano, foi lá em 2020, 70 anos no Maracanã e a gente gera um presente, algo único para os torcedores. Sabe? Que eles vão poder vestir e carregar consigo a história do maior estádio do mundo, sabe? Surreal. Então, a gente fechou parceria com o Maracanã, com uma grande galeria masculina, que é a Key Design, um baita de um parceiro nosso também, e construímos, então, esse projeto. Fizemos diversas pulseiras, número limitado, vendemos, foi um sucesso danado. Então, isso daí é uma oportunidade que a gente enxerga. Então, resumindo, o que a Play é? Ela é a ferramenta para enxergar oportunidades hoje no esporte, no entretenimento, para gerar recurso para aqueles que mais precisam e fazer com que os parceiros sejam protagonistas nessa mudança, sabe? Social. Então, isso daí é um outro exemplo de parceria que a gente faz. Cara, adorei essa da pulseira. Me dá outro exemplo de algum produto assim. Tem mais algum produto assim? Atualmente, de produtos próprios, não. A gente está desenhando novos daqui para frente, como camisas com a nossa marca própria, enfim, itens exclusivos que também carregam essa essência da nossa empresa, mas itens em parceria com o Collab, por exemplo, esse foi o único feito até agora. Isso é legal porque, por exemplo, se você imaginar duas redes dos gols para fazer, você, naturalmente, você tem um número limitado de pulseiras. Exato. Então, já dá um número limitado que tem uma numeração, então é algo muito exclusivo e que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. E que, naturalmente, além do cara pagar por isso, ter um item que é exclusivo de uma certa forma ou pelo menos um número limitado que foi produzido e ainda saber que essa contribuição vai ajudar alguém lá na ponta na educação, porra, é uma conexão surreal, entendeu? Vejo muito sentido em tudo isso, cara, muito bacana. Parabéns pelo trabalho, sensacional mesmo. E uma curiosidade muito legal, porque quando você vira e fala, poxa, o cara, a pessoa está ali pagando um preço, nosso ticket médio acaba sendo bem alto, mas existe uma outra forma, uma voz que fala assim no interior dele, fala, pô, mas eu confio neles e eu estou aqui gastando, às vezes, enfim, 1.900, 2.500, preços mais altos até, mas não é simplesmente para ter esse item. é claro que o impulso inicial é sim, é aquela paixão. Ter o item. Ter o item, se aproximar do seu time, do seu jogador de paixão. Sim, é esse. Mas no fundo, a gente tem essa confiança do nosso cliente de saber que, poxa, ele realmente está indo para o lugar certo. E o preço acaba sendo intangível, porque você pode precificar como você quiser. Não tem um preço específico àquele produto, é o preço, está diretamente ligado ao que o cara está disposto a pagar. Falando nisso, qual foi o item mais caro, leiloado ou vendido na plataforma? Bacana. Até hoje. O recorde, assim, que vocês falam. A gente teve dois itens muito semelhantes, tá? Então, foi uma camisa do Pelé, autografada por ele, foi vendida, se não me engano, a vinte e poucos mil reais, tá? Mas era uma camisa não da época antiga dele, era uma camisa do Santos atual, enfim, de loja, então não tem aquele valor todo, por isso até foi vendido. Não foi, em tese, usado por ele em campo, Não foi usado, senão o valor dispararia, sabe? E mesmo assim, foi vendida a um valor super, super alto, foi, se não me engano, vinte e dois, vinte e um, enfim, foi nessa ordem de grandeza. Vinte e um mil? Vinte e dois mil reais? Vinte e dois mil reais, e tivemos também, nessa ordem de grandeza, uma camisa do Gabigol, então, inclusive, utilizada numa campanha que nós tínhamos parceria com o Flamengo, de forma frequente, existia uma campanha no Dia das Crianças, onde as crianças das instituições apoiadas faziam o desenho na camisa do número e do nome do jogador, e estampava esse desenho na camisa dos jogadores que eram utilizados nas vésperas lá do Dia da Criança. Que legal. Nós vendíamos essas camisas, essa foi uma ideia sensacional da equipe de marketing deles e tudo, e nós gerávamos recursos a partir da venda desses itens para essas instituições, e teve uma camisa usada pelo Gabigol, foi vendida aí a mais de vinte e um, vinte mil e poucos, vinte e um mil e poucos se acha. Que legal, que legal. Kaique, eu vou mostrar uma coisa para ele aqui, pega aquela caixa ali para mim, Kaique, aquela que está lá em cima, vou te mostrar uma coisa André, essa daí, pega na base preta, eu sou amante dessas coisas, dessas coleções, desses negócios, vou te mostrar isso aqui para você entender, o que é isso, o que está escrito aqui? É, Gol, 658, 658. Tá, o que acontece, isso aqui foi uma coleção, esse Gol foi feito no dia vinte e um do onze de mil novecentos e sessenta e quatro, está vendo que aqui tem um diamante, isso aqui é um diamante, você sabia que o diamante ele nasce da fusão do cabelo? Se você fizer a fusão do cabelo e tal, ele gera o diamante, isso aqui cara, foi um evento que os caras fizeram, isso é um projeto muito bacana que foi feito, serve, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, por isso que eu estou mostrando, isso aqui eu participei lá em 2010, 2011, eles fizeram isso com o cabelo do Pelé e fizeram na Espanha, lembra desse projeto? Lembro, e fizeram na Espanha, e cada diamante que eles fizeram de cinco quilates, esses diamantes representam um gol do Pelé, e aí eu comprei no leilão o gol 658, que era também para ajudar uma instituição de caridade, não foi barato não, não vou falar o valor, mas foi uma pauladinha, você tem um diamante de cinco quilates aqui que representa um gol do Pelé, vou até deixar ele aqui, cara, e assim, eu sou fanzaço dessas ideias, cara, porque eu acho que é algo novo, é algo disruptivo, e existe aí mil e poucos, acho que o Pelé fez quanto? Mil, cento e quantos gols aí? Mil e duzentos? Mil e duzentos, qualquer coisa. Tem mil e duzentos e poucos desse, só no mundo. É o que a gente está falando aqui da exclusividade, né? Então, porra, quanto é que não vale isso hoje para um... E eu deixo aqui como item de decoração aqui no estúdio, no escritório, porque eu sou fanzaço disso aí. E esse foi um jogo em que o Santos ganhou de cinco a um e esse foi, acho que, o quarto gol. Terceiro ou quarto gol, é o gol meia, cinco, oito do Pelé. Cara, é sensacional, né? É bacana, porque tudo que a gente faz tem uma história por trás, sabe? Perfeito, perfeito. E é muito gostoso, a gente cria, a gente pode, dentro do portfólio da Play, a gente cria as oportunidades junto com um parceiro, então não precisa chegar a tudo muito bem definido, não, nós criamos juntos, vamos pensar em coisas novas. Então, poxa, existe a Arena MRV do Atlético Mineiro que está sendo inaugurada esse ano, em 2023. Poxa, vamos pensar em coisas juntas para ser feita ali? Pô, vamos. Então, dá um tesão danado de trabalhar com isso, por quê? Todos os envolvidos ali estão satisfeitos, sabe? Você que comprou está satisfeito por estar recebendo algo super bacana, nosso parceiro está satisfeito por estar sendo colocado com grande visibilidade nas mídias e tudo e está gerando um impacto social lá na ponta super relevante e quem está recebendo o investimento, as ONGs que a gente apoia, estão também super satisfeitos eu acho que, poxa, aqui eu estou conseguindo sustentar a minha operação, impactar mais gente graças a isso, sabe? Então, eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade de hoje estar à frente desse negócio e estar conseguindo crescer graças a Deus, sabe? eu acabei trazendo isso aqui e eu te cortei numa fala tua que foi o seguinte, você falou que teve a camisa teve a camisa do Pelé que foi 22 mil e teve a do Gabigol, você não falou o número da do Gabigol, quanto foi a do Gabigol? Foi próximo, foi acho que 2700. Pô, o Gabigol está valendo quase a mesma coisa do Pelé aí, cara, né? Então, Gabigol está com essa moral toda, dependendo do torcedor, está, né? Não, mas tem um fator aí muito diferente, está no meio, existe, o item do Gabigol foi utilizado na partida por ele, o item de Pelé foi um item novo, não utilizado por ele, só autografado. E esse fator parece um detalhe, faz muita diferença, mas faz muita diferença, faz toda a diferença, e essa camisa o Gabigol usou em alguma final, em algum jogo? Não, foi um jogo específico do dia das crianças, sabe? Então, o que aconteceu, se eu não me engano, no dia 14 de outubro, ali, próximo ao dia das crianças, onde eles fazem anualmente esse tipo de ação, onde a estampa é diferente, então, existe ali umas características colecionáveis naquela camisa, sabe? A estampa é diferente, você não vai encontrar em loja, então, o diferencial foi esse. Cara, você que está nos assistindo aí, que puder fazer esse podcast, chegar na mão de algum atleta que você conhece, alguém da música, alguém do esporte que pode contribuir, se tornar parceiro da Play, cara, não perde tempo em compartilhar esse podcast com esse cara, se você está assistindo e sabe que esse cara, de uma certa forma, se sensibiliza com essas causas, cara, é uma baita oportunidade dele usar a fama dele, o conhecimento dele, a notoriedade dele, para contribuir com pessoas, principalmente com a área da educação, então, se você tem esse acesso, compartilha esse podcast para que chegue na mão dessas pessoas aí que podem contribuir com a Play. E você me contou nos bastidores aqui, André, que a Play também está indo para uma questão da música. Como é que foi isso aí? O que já aconteceu na música? Está começando ou já está rolando isso? Como é que está na música? Muito legal essa pergunta. Então, voltar dois passos atrás, porque a gente estava conversando lá no início e a Play, na verdade, antes era chamada de Futebol for a Cause. Perfeito. E durante a pandemia, a gente começou a ver os próprios jogadores utilizando o canal de comunicação deles para algumas atividades lúdicas. Teve um desafio chamado Desafio do Papel Higiênico, onde os jogadores faziam embaixadinha com o papel higiênico e desafiavam outras pessoas. Ah, eu lembro disso. E eles iam soltando na rede os vídeos e desafiando o próximo, que ia seguindo. Exato. E aí a gente pensou, pô, bacana, mas eu acho que dá para fazer isso e criar uma corrente que vai mudar a vida de muita gente. Então, qual que foi a ideia? Poxa, vamos convidar alguns jogadores que já estão engajados nisso, mas a doar algum item que faz parte da história dele. Então, a gente começou contatando alguns jogadores, olha, vamos puxar uma corrente, mas, pô, ao invés de ser papel higiênico, oferece a sua camisa, sua chuteira, que usou em uma partida que você tem guardada aí e não sabe o que vai usar. Que não vai fazer nada com ela. Que não vai fazer nada com ela. E oferece, fala, ó, essa camisa aqui, estou oferecendo para leilão para o pessoal da Play, e gerar recurso, vai para um leilão, vai gerar recurso para quem mais precisa e convido você, fulano, ciclano e beltrano a entrar nessa partida junto comigo. Começamos com o Richarlison, né, que estava agora... Que hoje é comentarista da Globo ou jogador da seleção? O jogador. Jogador da seleção. É, ele se envolve em muitas causas assim, Richarlison. E, poxa, ele abraçou, foi sensacional e ele foi o cara que deu o pontapé inicial. E aí convidou alguns jogadores que convidaram outro que chegou no Neymar, que o Neymar começou a convidar o Bruninho do vôlei, convidou o Thiaguinho e do Pagode. Aí já foi para a música. E aí começou a ir para... Convidou o Daniel também, o cantor, e aí já começou a ir para a música. Então a gente via sentido não mais ser chamado de Futebol for a Cause, mas então play, porque a gente consegue engajar não só os esportes, mas também... Diversos players. A música em si. De maneira institucional, atualmente, a gente está em busca de fechar a parceria também com os maiores festivais que a gente tem aqui no Brasil, porque é algo que também mexe com essa paixão. Então, os convidados de Lula Palooza, de Rock in Rio, de outros eventos grandes, a gente está buscando essas parcerias, porque, de fato, é a mesma paixão que move os fãs do esporte, em si, também movem os fãs das músicas. E vale muito a pena você ter feito aquele convite, poxa, porque a gente não sabe. As grandes parcerias que a gente criou foi exatamente do... Poco a pouco conheço fulano que, olha, posso apresentar para vocês. Pô, legal. Porque a gente, mais uma vez, hoje a gente é um player já reconhecido no mercado, mas o meio onde a gente atua, as conexões são feitas ainda dessa maneira. É muito relacional, muito relacionamento. Exato. E hoje, assim, um relacionamento com base na confiança, no nome que a gente já criou, enfim, em cima dos players que estão junto com a gente. Já dá mais confiança para você virar e, poxa, falar, não, a galera tem credibilidade, já faz umas coisas muito bacanas acontecerem, então vai lá porque, poxa, vai sair um negócio bacana. André, me fala uma coisa, cara. A gente falou do item mais valioso até hoje, você citou aí do Gabigol e a camisa do Pelé. Agora, me diz uma coisa, teve algum item, eu vou chamar de item inusitado, de você falar assim, cara, vamos botar esse item na plataforma, mas não sei não, cara, se vai rolar ou se vai dar alguma coisa e deu, surpreendeu, tem esse item? Tem. Eu acho que isso é uma curiosidade da galera aí. Prazer um bem bacana, tem a corrida da Estocar. Sim. Naquela corrida, volta e meia, tem um carro batendo, deixando um para-choque no meio da pista, um retrovisor e tudo. E aí, o que é feito com isso aí depois? Tem duas saídas. Para onde vai o para-choque? Para onde que vai, né? Então, tem duas saídas, ou eles recuperam, se não tiver muito danificado, eles conseguem recuperar, é fibra de vidro, fibra de vidro dá pra você fazer uma reciclagem nela, ou então, se estiver muito danificado, um abraço, ao final da corrida, eles põem atrás dos boxes e o caminhão de lixo passa lá pra recolher depois. Escatou. E ao invés do caminhão de lixo passar lá pra recolher, a Play passou lá pra recolher. Passou pra recolher. Então, tinha alguns para-choques que a gente pegou, então, teve do Tony Canaan, teve do Rubinho Barrichello, que a gente vendeu no nosso site. E dá super certo, sabe? Então, tem gente interessada atrás desses... No para-choque da batida do Tony Canaan. Exato. Que legal, cara. Então, poxa, isso daí é um negócio super bacana. Pro amante do esporte, isso tem um valor surreal. E qual, vamos lá, qual o preço do para-choque da batida do Tony Canaan? Vixe, aí você me pegou, aí eu não tenho de cabeça. Você não tem nem ideia do preço? Olha, eu acho que deve ter sido... Sem compromisso, assim, que fique claro que é sem compromisso. Em torno de quanto, mais ou menos? Foi em torno de uns R$2.500, R$3.000, talvez. R$3.000, você tem o para-choque da batida do Tony Canaan. É a ideia, não dá para pendurar na sala de casa. Imagina se eu chego em casa com o para-choque da batida do Tony Canaan para pendurar na sala. Eu acho que a Flávia me joga lá de cima. Não vai rolar, cara. Exato, isso daí. Isso deve ser, deve rolar umas coisas interessantes. É, exato, tem que ter esse jogo de cintura com o seu companheiro, com a sua companheira ali, mas é exatamente isso, é paixão. Mas a paixão, era isso que eu ia falar, para o amante do esporte, cara, ele vai botar dentro do quarto, não vai botar só na sala. E a gente fala, né, de aquele para-choque que está carregando, ele é batido, mas está carregando com ele uma história ali dentro, sabe? não, a gente, enfim, além da história, está carregando a história das pessoas que estão sendo impactadas com aquilo. É legal você falar isso, por exemplo, quando vocês vendem um para-choque desse, junto com o para-choque, vai uma uma carta explicando a história dele, vai um vídeo explicando a história dele ou não? Vai um certificado realmente mostrando, olha, esse certificado garante a autenticidade desse item que foi utilizado em tal partida ou então que foi utilizado em tal etapa. por exemplo, o vídeo da batida e o para-choque caindo. O vídeo da batida você pode conferir ou então do evento, do item sendo utilizado, você confere no nosso site. Então, ao lado do item, quando a gente expõe ele a ser vendido, normalmente a gente consegue trazer um vídeo que ilustra essa história também, sabe? Então, você pode conferir lá no site os itens, só explicando assim, o operacional da coisa. Ah, mas poxa, um para-choque, cara, como que você recolhe um para-choque? Poxa, tem que ter uma infraestrutura logística para isso daí acontecer, também muito importante. Então, a gente da Play, nós somos responsáveis por fazer a captura desse para-choque, do que quer que seja, em qualquer lugar do Brasil, trazer para a nossa sede. De preferência, não limpa, né? Ah, não, da forma como saiu. De como está. Ele vem para a nossa sede, na nossa sede. A gente produz as fotos, tudo que vai ser necessário para construir a campanha e a arte de divulgação e aí a gente sobe esses itens para o ar. Ele vai, esse, por exemplo, um para-choque, uma coisa como essa, ele vai para uma embalagem específica, tipo isso que eu mostrei aqui para você, ou não? Não, não, ele não, em uma embalagem de acrílico, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido, não, porque normalmente é exatamente isso que você falou. O interesse é botar, por exemplo, na parede de casa. Sim. Então, da forma como ele está, ele chega para que o... Para o cara. E deixa o cara, o cara se vira, ele faz o que ele quiser. Porque aí ele consegue fazer da maneira manuseada, da forma como ele gostaria naquele momento lá, Entendi. no local onde ele quer deixar aquilo dali à amostra. Entende? Então, é... E nós entregamos também, enfim, não só dentro do Brasil, mas fora do Brasil, enfim, a gente entrega para mais de 10 países, já vendemos para mais de 10 países em 4 continentes diferentes. Então, essa parte logística é algo que está por trás dos panos que muitas vezes a pessoa não vê. Sim. E é importante a gente falar porque quando um parceiro vem fazer parceria com a gente, ele já pensa no trabalho que talvez aquilo possa dar para ele. E fique tranquilo, porque não vai dar nada. Porque nós nos ocupamos de todo operacional, sabe? Inclusive esses detalhes que às vezes estão ocultos. Sim. Para, enfim... Que muita gente não sabe que tem dentro da operação no dia a dia. Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro que se você tiver esse caso e você for compartilhar com a gente, não precisa dizer quem foi nem quem era. Teve uma coisa assim, absurda, que um artista, um jogador queria dar para play e vocês falaram assim, não, cara, isso não... Não vamos botar isso no site, não. Teve alguma coisa? Só diz o que é o item, não precisa dizer quem era. Não, é... Eu acho que... Absurdo assim, não. Não. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente já teve meião. Meião do jogador, sabe? Meião não é absurdo, mas... E não é. E a cueca do jogador? Já teve a cueca do jogador? Não, não teve. Não teve, não teve. E se tiver, vai ter gente que compra. Vai, vai ter gente. Vai, vai. E um lance muito engraçado com isso, por exemplo, tem o jogo das estrelas, do Zico, que ele faz todo final de ano. E o Zico, ele é uma pessoa, enfim, a gente teve a oportunidade de estar perto dele. Super envolvido com isso, né? Muito envolvido e tem um coração gigante ao ponto de, no Maracanã, sim, quando os jogos eram feitos ali, ele ficava, o jogo terminava, sei lá, às nove e meia da noite, ele só saía do campo depois de falar com todo mundo, todo mundo, eu não estou exagerando, todo mundo que viesse falar com ele ali na beirada do campo. Ele atendia a todos. E ele saía de campo literalmente de cueca. Porque ele ia dando a camisa, o meião, uma chuteira, e aí vai. O short, e ele saía literalmente de cueca de lá. Entende? Então, tem de tudo e tudo acaba tendo, trazendo essa história e tendo sentido. Tem uma lógica. sabe? Então, não teve. Esse caso aí, ainda vou ficar te devendo. Caraca. André, se você pudesse deixar um recado, cara, você foi um cara extremamente inovador, disruptivo com a tua ideia. Se você pudesse deixar um recado para o nosso empreendedor, da nossa audiência, que nos assiste aqui toda terça-feira e que acompanha a gente nas redes e no podcast, que recado você deixaria para esse empreendedor? Eu deixaria, vou deixar dois recados, sabe? Opa, fica à vontade. que me movem hoje. primeiro é, você não precisa escolher entre, vou gerar recurso financeiro para só depois me preocupar com impactar a sociedade e deixar meu legado. Você consegue fazer e construir isso junto, sabe? Então, gerar impacto, entre gerar impacto social e gerar lucro e sustentabilidade para o meu negócio, você não precisa escolher um ou outro, você pode fazer os dois. Os dois podem caminhar de mão dada. Os dois caminhos de mão dada, sabe? E um outro, você empreendedor que, poxa, está com uma ideia na cabeça, está pensando em tirá-la do papel, pensa qual é o e-si que você está pronto a dormir com. O que é o e-si que eu costumo dizer? Quando eu estou na dúvida em qual caminho que a gente vai seguir dentro da play ou então na vida, cara, eu estou disposto a dormir com a dúvida de e-si eu tivesse feito a play acontecer lá atrás, poxa, será que hoje eu conseguiria estar dormindo bem ou ficar remoendo aquele negócio na cabeça, pô, e se eu tivesse feito acontecer e não ter feito aquilo dali acontecer, sabe? Hoje, eu uso essa forma de pensar para muitas decisões na minha vida, sabe? Então, acho muito bacana trazer isso principalmente para quem está se questionando agora em criar o seu próprio negócio. Bom, a dúvida da possibilidade de ter criado e não ter feito, ela é muito cruel. Então, se você tem essa dúvida, pensa se você vai conseguir dormir com ela ou não. E se você não vai conseguir dormir com ela, fera, mete bronca, executa e executa sempre preocupado também, poxa, será que isso daí vai gerar um impacto positivo na sociedade? E tem como, todo tipo de negócio tem como. Então, não precisa mais uma vez escolher entre um e outro, dá para fazer os dois de mãos dadas juntos. Cara, quero te agradecer. Primeiro, te parabenizar mais uma vez pelo teu projeto, isso é sensacional e te agradecer pela participação no podcast Lucro Certo. E quando você tiver um outro para-choque, você vai voltar aqui que a gente bota ele na mesa e a gente faz um outro podcast falando do para-choque. Fechado, então, eu que agradeço a participação aqui, gente, e pô, muito obrigado mesmo, é um prazerzaço. Valeu. E para você que nos acompanhou até agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que toda terça-feira às 17h45 você vai receber um novo episódio do podcast Lucro Certo. Lembrando que nós também estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio. Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo podcast. Até lá. E aí E aí E aí E aí